I've been watching you And I, I think of you I want to be your name Salve, salve galerinha Sejam todos bem vindos aqui no canal do VK E vamos ir partir pra mais um gameplay Dessa vez nós estamos aí com a Monique aí Que falou que vai carregar em geral, tio Só acredito, velho Vai carregar mesmo? Vai carregar ou não vai? Não vou Então bora ver então de qual que é Sempre acreditei, nunca duvidei Ai, que imperado Deixa essa casa aí que você tá Deixa essa daqui Tô equipado, tô com o Paulo na mão aqui Que é o porrete, sabe? Caraca, eu não consegui ter a propaga arma Ah, tá, entendi Uma hora você entra, você acerta o buraco Normal Peguei já Tô de dragãozinho nas costas, filha Eu boto o dragãozinho nas costas e já era Só bora Mano, depende do dragão que seja Que você tá falando Agora sim, velho Quer um M4? Tem um M4 aqui Aonde? Onde eu estou? Aonde eu estou aí? Você fala até espanhol, eu sou um gringo muito louco mesmo Nossa, tu tá no telhado? Não, eu tô no avião Territou, miserável Peguei Pô, como é que tu sabe que eu tava no telhado? Tem visão de águia? Bora Eu quero ir pra Pique Pique? Vai estar pra Austrália, filha Passar crocodilo Calma aí, deixa eu ver aqui É bom de doce, né, mano? Vou abrir uma doceria pra mim, né? Esses doces só contam se eu ganhar a partida, é? Não Já achei tanto doce É, então O tempo que você pega Ele já vai direto Entendi Tô esperando aqui Fica a mochila, 3? Ah, eu quero O carro aqui é onde eu estou Pera aí Tô pegando uma mina aqui Um batom? Sim, filha Me mostrar aí que passou o batom Que bonitinha O carro aqui é onde eu estou, velho Nossa, tem um cara do meu lado, velho Tem outro aqui, mano Boa, garoto Eu que sabe Cadê o outro? Não, já matei um Eu não sei, cara Você é boa, mano Gostei de jogar com você Ah, eu quero a grossa Deixa eu pegar Ah, já era Tudou 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 É Bale Que kit? Não quero não, mano É de boa Na lagoa Você é na montanha-russa Suave na nave Quero sim, mano Eu quero um kit Eu mudei de 10 Tô indo aí Beleza Mano, nós dois somos dois dragões, velho Nós tem asa Ah, que graça Ai, que legal Agora que eu vi Disputa pra ver que é um dragão mais feio É, esses caras estavam na Disney, mano Tipo assim, nada a ver A rota que eles apareceram e a gente estava E tomaram E morreram E deixaram o loot pra nós Vamos pra Clark Tower Mano, tu tá falando grego Porque eu não sei o endereço de ninguém, velho Pode puxar o bonde Se tu quiser puxar o bonde Nós vamos Mas se eu falar pra você que eu sei Eu não sei não Se você falar que eu sei Eu tô mentindo Pega esse doce aqui E isso aqui Pega um couvim Rapidão Qual casa? Qual região? Já derrubei Eu acho que eu tô vendo Lá na casinha do 120 ali Eu acho Eu não tenho certeza Ai, calma aí Eu acho não é não Eu achei errado Achei Direção 210 Achei também Eu não tenho granada de gel Tu tem? Tenho, quatro Tá, tô contigo Joga, joga, joga Sai, doidão Aqui não Nossa, que papão sou, hein Não, peguei ele no alto, cara No puro do asfalto Já viu essa? No puro do gato Que papão De que eu Tá louco Dei mó dano Ele vai dar um tiro e mata Não, mano Mas, tipo Cara, peidou na maionese Escorregou no tobogã No colo do kid Pode ir lá, pode ir lá Ah, você quer que eu pegue? Eu pego Eu sou Zé Lutin Mano, farmas com Ah, vou pegar Porque eu tô de bundinha 3 Quer parede? Parede? Quero É de que? De madeira ou de De aço De concreto Igual Fortnite Mano A pessoa Free Fire Igual Fortnite Mano Isso é massa, não é? Ah, eu não gosto não Free Fire Knight Que eu ia se chamar Joguei duas Ó, pega outra aqui Mano, tá ninja mesmo Também fez Cê é louco Carregadorzinho Tá bom Ó, tá dando tudo certo Até o próximo momento Véi Tem um iDrop caindo ali Na frente Bora lá Vamo lá O iDrop Tá caindo ali Tô indo Tô pegando um kit Já viu aquela música? Que música? Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai A gente vai acabar morrendo Mano, eu sempre acreditei Nunca duvidei Que a gente ia ganhar essa partida Tá, bora ganhar Tem um cara aqui na minha frente Tá na guareta Tá dois caras Vixe Maria Pega um couvezinho aí É, eu tô debaixo morrendo Coisa Ele tem um Tem granada? Ah, não Aproveitar pra ruxar, tá mano? Colocou parede Ele colocou parede Ah, ele vai ter que pular Ele vai tomar Aceitei Olha o papo aqui Tomara e nem viu Mano, por isso que eu gosto Dessa arma, cara Você não tem nenhuma munição Dela aí não Ela come munição Igual água Bichinha Bichinha porrido Pera aí, rapidão Só cura a minha vida Tá, mas eu tenho Tá, tô jogando Jogando aí na frente Não vou jogar aqui Pra tampar a entrada Ainda menos você tem aprendido Uma estratégia no YouTube Ah, tá Você tá acompanhando o canal de quem? Faz a propaganda grátis aí Do Crusher Fox Acompanho do Belga Deixa eu ver Do Shin Tô menos o VK em games O menos importante da história Eu tenho que me inscrever Eu vou me inscrever Eu nem vi Se eu morrer, mano Não, eu não vou conseguir Esperar aqui depois Tá, mas eu ia pegar O maior drop aqui, velho O meu chegou primeiro que o seu Mano, o cara aqui Tem cara aqui Direção 105 Ih, tu Tá matando o cara, velho Eu não sei mais Cadê ele, mano Cadê o cara? Não sei agora Foi mal Vou ficar coivando Não, eu fiquei chateada Não, relaxa o coração, tia Tá atrás da pedra Tá atrás da pedra Vai pra direita Correu? Aí Coração de beaço Você é louco Eu nem vi mais Drop Você mexeu no seu? Mexi Você mexeu no meu? Por acaso? Tem cara ali Não, pera aí Rapidão Não sei Vou pegar mais drop Onde você viu o cara? Não Não sei se eu vi um cara Ah, eu lança a granada e mira 4x, quer? 4x e o lança a granada, quer? Não, muito obrigado Não, a mira eu vou usar Tá bom Ah, ele vai ficar uma pistona agora no drop Fica à vontade Vem cá Tem no drop Olha o cara ali Olha ali Ele tem um? É, parece que é mais de um, tá? Olha o outro Cuidado Pega a couve Matei Não, matei qual? Agora eu não sei, velho Tem atrás do gelo ali Tá, tô rushando Calma Matei Boa, garota Pega muito, mano Tô prendendo Eu preciso de AR Eu gastei tudo Tá, tem aqui, ó Pode pegar aqui se você quiser Não, ok, ó Peguei já Vou pegar aqui Eu preciso de gelo Eu ainda fui no loot errado, mano Só pra tu ter ideia Cura só tem um Então eu vou jogar munição de AR fora E pegar cura Pode pegar um de SMG Vou jogar pra tudo Não, tô de boa, mano SMG? Então manda ver É, joguei dentro do loot Valeu Tô comendo essas munição, mano Tá doido Tá gostosa Muito rápido Essas munição Muito, mano Cadê o cara? Essa aqui Igual quando você compra chocolate, mano Essas munição Ó, cuidado Pega um couve Mano, vou matar ele agora Matar o outro É, é nóis Boa Quer loot? Air drop Cuidado dos caras, mano O que que tem no loot deles aqui? Eu preciso de um colete Eu preciso de um capacete Tá, tu Aqui tem bundinho de 3 Nossa, o cara tava 3 anos, mano 3,9 anos que sabe Olha só quantas granadinhas ele tem Tem a de paradinha? Tem Eu vou jogar aqui pra tu Vem cá Mano, eu gosto dessa menina Que ela compartilha tudo, mano Joguei duas É bom Porque tem pessoas Que igual eu Que não divido nada Ah, eu acho que vou pegar mais um kit Ah, pode ficar à vontade Pra pegar o que tu quiser Do loot que eu matei Mano, é o seguinte Quem não sabe Tá rolando um sorteio aí no canal A gente tá fazendo live no Facebook Eu tô sorteando esses gift cards 3 gift cards Pra próximo Pro próximo Natal Pro próximo Natal No dia 25 de Natal, beleza? Tá aí, ó Tudo lacradinho aqui, ó Pra sortear pra vocês Então Se vocês querem participar Deixa seu like Comenta aí embaixo Vai na página do Facebook Tá na descrição lá E começa a acompanhar a gente Que vai ser sorteado em live Vou soltar em live, beleza? Então Fica por dentro aí Tiozão Pra vocês não perder Nóis Hoje não é nóis não O cara aqui embaixo Já são 150 Chegamos Que que é isso, hein? Ah Calma, calma Que eu fiz ele frear, tá ligado? Era só um? Era O cara correu Eu acho que ele foi pra Eu acho que ele foi pra trás Esse bagulho aqui, ó Ah, drop ali Ele pode tá atrás Ah, drop também, mano Aqui, ó Ele tá aqui mesmo Tem outro cara Pega o cover Pega o cover Aqui, ó Ai, me derrubou Eu dei mó dano nele De grosa E o cara não morreu Entendi que ele tá mal meado Peraí Já era pra mim, mano Já era Não deu Então é isso aí, pessoal Vacilei Morri o que sei E é Pra acabar aqui, tiozão Mas é assim, ó Se vocês querem mais Gameplays desse jeito Comenta aqui embaixo Traz mais gameplay Com ela que a gente tenta trazer Beleza? Que um abraço do VK Tamo junto Deixa o like com ele Não esquecer de participar do sorteio Que triste, cara Morri Dá-mos-fire O nome do cara Valeu, mano Salve pra galera Hello E ela que tô Falou Heróis Fui E ela que tô